Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre introdução alimentar É um vídeo que eu já queria falar há muito tempo, porém não deu pra gravar antes Eu tenho um bebê de 9 meses e esse assunto já está bem atrasado pra gente abordar aqui O importante que você tem na sua cabeça é que entre os 6 meses até 1 ano O bebê está treinando pra poder comer de verdade Que após 1 ano ele vai comer a mesma comida que você come Se você já tem na sua cabeça que você vai começar a introdução alimentar pelo método BLW É importante você esperar até o 6º mês Porque ele precisa pelo menos sentar sozinho Ter um bom apoio, uma boa sustentação pra poder comer sozinho No método BLW você vai cortar os alimentos de forma com que o bebê consiga segurar E também que não venha a engasgar Se você quer que o seu bebê coma bem O segredo é você variar no máximo logo no início da introdução alimentar Você tem que oferecer diversos alimentos, diversas texturas, diversas cores Porque se ele acostumar a comer variado desde o começo, ele vai continuar comendo assim A gente tem que ser gentil com o bebê, no começo ele nunca comeu nada sólido Então você pode iniciar com frutas Você pode oferecer todo tipo de fruta pro bebê As únicas frutas que eu tenho pé atrás pra oferecer é o abacaxi Porque eu acho que pode dar uma afta na boca do bebê E o morango, porque o morango tem muito agrotóxico E depois você pode partir dos tubérculos Que tubérculos é batata, madioquinha, batata doce São texturas mais macias Então fica mais fácil Depois você oferece a parte dos cereais Que é macarrão, arroz Tudo que é feito do trigo é um cereal Você também pode já dar a versão integral se você preferir Depois você oferece as raízes São os legumes, né? Aquela parte toda colorida Quiabo, machixe, abobrinha, cenoura As folhas você também pode introduzir desde o início As folhas são muito ricas em magnésio e fibras Então é excelente, é excelente pro bebê Se você for introduzir carne na alimentação Porque tem pessoas que são veganas Tem pessoas que são vegetarianas, enfim E o ideal, pelo que eu pesquisei, é 35 gramas por refeição É só pra você ter uma base, tá? Da quantidade, porque as pessoas têm muita dúvida Sobre a quantidade de carne pra colocar no prato Uma dica legal pra você que vai oferecer frango É você dar a sobrecoxa ao invés do peito A sobrecoxa é muito mais nutritiva do que o peito Ela tem mais ferro, tem zinco O ovo e o peixe, né? Agora a gente já pode oferecer pro bebê também logo de início Tem que só tomar cuidado, né? Na hora de cozinhar o ovo É legal deixar ele bem cozido Pra não ter nenhum perigo pro bebê Mas você pode oferecer sem problema O ovo é um alimento que não tem ferro Mas ele é o a mais da alimentação Porque ele é rico em muitos nutrientes Tem alguns peixes, como o cação, por exemplo Que ele tem muito mercúrio Então esses é bom evitar, pelo menos no início Vou falar pra vocês a minha experiência Eu iniciei com o Rafael aos 4 meses Lembrando que é a minha experiência, gente Não é pra você fazer igual a mim Principalmente se você amamenta Continua amamentando seu filho exclusivamente Até o sexto mês, tá bom? Então aí com 4 meses eu comecei a dar a banana amassadinha A maçã raspadinha O mamão também, tudo amassado E com 6 meses eu comecei a introduzir os pedaços Já com o método BLW Eu nunca usei o BLW 100% Porque eu sou muito a favor de você adaptar as coisas Conforme é melhor pra você Eu misturei o método BLW com o método participativo O método participativo você usa a colher Só que você respeita o tempo da criança Você não insiste pra ela ficar comendo Você não força ela a comer Você oferece a colher e espera ela abrir a boca Pra você ter certeza que ela quer aquele alimento Então o ideal, assim como eu fiz com o Rafael É que você, hoje, você vai oferecer pro seu bebê cenoura Só cenoura Aí você vai esperar pra ver se ele vai ter alguma alergia Alguma reação Depois de 2 dias, mais ou menos Você oferece outro alimento E assim por diante Porque se você misturar tudo E ele tiver alguma reação, alguma alergia Você não vai saber qual alimento que deu essa alergia nele Quando eu ofereci peixe pra ele Ele encheu de bolinha no corpo Então foi uma reação do peixe E depois eu não dei mais, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo Uma coisa que eu acho essencial Se você puder ter aqueles cadeirão de alimentação É maravilhoso, gente É muito funcional aquilo Toda vez que você colocar a criança ali Ela já vai associar que é a hora de comer Normalmente vem umas bandejas Que você pode colocar o alimento na bandeja Não precisa usar prato Porque o bebê derruba tudo É capaz de ele pegar o prato e virar no chão Então você pode servir pro seu bebê naquela bandeja O cadeirão que eu uso A bandeja ela sai Então eu lavo bonitinho Deixo guardado Aí ela fica com outra bandeja Que ele usa como apoio E eu uso essa bandeja que eu tirei Só na hora da comida mesmo Só pra comer Porque ela sempre tem que estar bem limpia Outra coisa importante É desligar toda a televisão Desligar sons Não deixar o bebê ficar muito disperso na hora da comida Deixar ele olhar pra comida Cheirar comida Sentir as texturas Isso é fundamental É importante pro desenvolvimento da criança Eu gosto do método do BLW Estimula muito o bebê Então o bebê se desenvolve através dos cinco sentidos E no BLW você consegue estimular muito bem isso Então é maravilhoso, gente Maravilhoso Porque tem crianças que ela fica com Conforme ela vai crescendo Ela não gosta de certas texturas Ela tem agonia de pegar Coisas muito melecadas Digamos assim E tem crianças que tem dificuldade pra se sujar E no BLW Ela vai trabalhar toda essa parte sensorial também Bom, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo pra mim Fiquem com Deus E até a próxima O que é que é mais, minha irmã? Nami, nami, nami Ai, minha joquinha Ai, que gostoso NamiMmividu 9 8 9 10